Tem alguém aí assistindo? Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô no mercado, aqui no mercado, tô com roupa do trabalho, gente, ó, eu trabalhei hoje, sexta-feira, eu vim comprar umas coisinhas pra gente comer de besteirinha de final de semana, eita! Tchau! Gente, vou pegar uma linguiçinha pra churrasco. Ah, vou pegar essa aqui, ó, ela é mista, tá vendo? Ó, vou pegar uma também. Um pacotão com dois quilos de batata, é a batata white, que ficou um frio de R$19,90 por R$12,98, né? Um pacotão com dois quilos. O seu cadastro é o nosso saque, aproveite, hein, gente? Olha aí, ó, pra você ser sócio do clube contra as duas é muito fácil, hein? Vá diretamente pro nosso setor de saque, passa já o seu cadastro. Se você preferir, você pode também tá usando aí o QR Code, que temos aí nos nossos caixas, pra baixar o aplicativo e fazer... Vou pegar uma pizza, gente, dessa aqui, ó, que é eles que fazem, é uma delícia. E é baratinha, ó. Ó, R$11,00. Isso aqui na parte dos iogurtes. Ó, ah! Na parte dos iogurtes. Eu acho que só isso, gente. Peguei salgadinho pro Leonardo. Tô toda descabelada. Sim, pessoal, porque eu trabalhei hoje, hoje é sexta-feira. Hoje seria o chá de bebê de uma amiga lá do trabalho, mas eu passei mal. Aí fui pra casa. A minha pressão abaixou. Eu fiquei pálida, gente. Eu fiquei pálida. Eu achei que eu ia cair lá. Já tava na hora de ir embora também, mas eu ia ficar pro chá de bebê dela, né? Que ia ser lá na clínica. Daí eu vim embora. Cheguei em casa, melhorei. Aí vim dar um pulinho aqui no mercado. Pra comprar coisinhas pro final de semana. Pra gente comemorar também o trabalho do Leonardo. No vídeo anterior, eu comentei que ele vai começar segunda-feira a trabalhar. E não é segunda, gente. Ele vai começar a trabalhar terça-feira. É terça, o primeiro dia de trabalho dele. Ele tá todo bobo, pessoal. Todo bobo. Falta pegar o sabonete. E eu acho que só. Deixa eu pensar. Eu acho que só, gente. O pessoal já saiu do mercado. Vou pegar meu carro, meu poçante. Meu carro é minha bicicleta, gente. Ó. Três sacolinhas, gente. 70 reais. Três sacolinhas. Chegar em casa eu mostro pra vocês, né? Pra cá se tomar um banho. Acabei de chegar em casa. Fiz uma... Nem sei onde eu coloquei a nota, Jesus amado. Gente, onde eu coloquei a nota? Ai, perdi a nota. Ah não, tá aqui no meu bolso. Gente, eu cheguei do mercado agora. Comprei coisinha pro nosso final de semana mesmo. E uma linguiça que eu quero fazer. Não sei se eu vou fazer amanhã. Ou se eu vou fazer domingo. Porque eu tô querendo fazer uma linguiça assada. E daí eu acabei pegando, né? Nesse vídeo que eu estou gravando hoje, eu quero mandar um beijão pra minha irmã Joyce. Que me assiste aqui. A minha... Acho que ela é minha fã número 1, gente. A minha irmã fez aniversário ontem. E eu quero... Como ontem eu não gravei. Eu quero mandar um beijão pra ela. Te amo, minha xuxuzinha. Quero mandar um beijão pra ela. Ela fez aniversário ontem, dia 13 de maio. E daí eu tô mandando um beijinho pra ela aqui nesse vídeo. Que eu sei que ela vai assistir. A Joyce, gente. Ela tá sempre comentando aqui embaixo nos vídeos. Então, cheguei. Eu comprei umas coisinhas lá. Eu acho que lá no vídeo. Que eu filmei um trechinho do mercado. Vocês me viram pegando frango. Mas acabou que eu não peguei frango. Eu peguei outra coisa. A gente bota no carrinho. Tira do carrinho. E vocês são assim, gente. Porque eu sou assim. Eu fico indecisa. Aí coloca e tiro. É brabo. E eu tentei comprar o que a gente vai usar realmente esse final de semana. Sabe? Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, foi pouca coisa. E vou mostrar pra vocês os valores. Deu 70 reais isso tudo. Eu peguei três biscoitos desse aqui. Gente, é uma delícia. No vídeo vocês me viram pegando acho que cinco ou seis. Não lembro. Mas eu acabei que eu trouxe só três, gente. Que é mais pro final de semana. E esses aqui só eu que como. Às vezes o Leonardo come. Também trouxe três desse mousse. É muito bom esse biscoitinho. O do Leonardo é esses aqui. É o salgado. Biscoito salgado. Eu trouxe esse aqui de anel de cebola. E dois desse aqui de lua queijo. Aqueles de luazinha. Mas é dessa marca aqui. Será que é bem gostosinho? Eu trouxe três pra ele. Uma inscrita perguntou se eu não comia esses biscoitos salgados. Gente, comer até como. Mas confesso que eu não chego a comer não. Ele come. Eu não sou muito fã desses biscoitos salgados não. Eu prefiro os doces. Igual aquele ali que eu mostrei pra vocês. Aquele ali tem até morte, gente. Eu adoro aqueles ali recheados, sabe? Esses salgados eu não sou muito fã não. Aí eu peguei duas bolachinhas. Dois bolinhos desse aqui, ó. Que aí final de semana a gente assiste filme. E me tem que aproveitar, né, gente? Que o maridão vai começar a trabalhar. E também não é desculpa, não. No final de semana a gente sempre faz isso aqui. Come besteira. Não vou mentir, né, meu povo? Não tem pra que mentir, não. Não é porque ele vai começar a trabalhar que eu tô comprando pra comemorar. Não. A pizza eu comprei pra comemorar, né, gente? Eu comprei essa pizza aqui. Ó, ela é bem baratinha. E ela é muito gostosa. Muito gostosa mesmo. Aí trouxe um pouquinho de cebola. Ó. Um pouquinho de cebola. Que a minha cebola acabou. Só tem um pedaço que eu triturei hoje. Foi hoje? É, pra fazer arroz. Só tem um pouquinho ali. E trouxe um pouquinho de batatinha, ó. Que tem um quilo, eu acho, de batatinha. Trouxe pouco também. Trouxe um suco desse aqui. Que eu quero fazer mousse de maracujá. E eu vou fazer com esse suco. Não sei se eu vou fazer amanhã, sábado. Ou se eu vou fazer domingo. Não sei. Vamos ver. É, salsicha. Trouxe essa da perdigão, ó. Quanto que tem aqui? Quase um quilo de salsicha. Trouxe essa aqui. Ó, da perdigão. Fazer cachorro quente amanhã. E tô com muita vontade de comer essa linguiça aqui pra churrasco, ó. Mista. Ai, chega, tá com água na boca. Fazer com batata. Tô com muita vontade. Aí peguei, só não sei quando que eu vou fazer. Não sei se eu vou fazer amanhã de almoço. Ou se eu vou fazer de domingão, né? Não sei. Duas cocas pro final de semana. É sem açúcar. A gente pegou o hábito de tomar sem açúcar. E... Dois sabonetes, gente. Porque o meu sabonete, acho que só tô com dois ali. E eu comprei mais dois pra segurar até eu fazer a compra do mês. Que não vai ser agora, né? Vai ser lá pra semana que vem. Lá pro dia 25, dia 26. Aí eu faço a compra do mês, né? Esse mês acabou bastante coisa já. Eu tô... Eu acho que eu tô só com uma carne ali dentro do freezer. Eu tô com uma carne. Tô com... Mais o quê? Tô com uma carne. Acho que eu tô com um frango ali sobre coxa. E carne moída, só. O resto acabou tudo, gente. Porque eu comprei, sabe? Mais o que a gente ia usar. Tipo pra não... Pra não sobrar, sabe? Eu comprei mesmo pra... Usar, sabe? Pra não ficar de estoque. Então, eu peguei até essa linguiça, essa salsicha, pra dar uma complementada. Eu ia pegar ovos e esqueci. Eu não sei se tem ovos. Ai, esse bolinho, gente, ele é uma delícia, ó. Esse bolinho é uma delícia. Uma delícia, delícia, delícia. Eu... O que que eu vim mostrar pra vocês? Gente, eu ia mostrar alguma coisa pra vocês e esqueci. O que que eu ia vir mostrar? Meu Deus, o que que eu ia vir mostrar? Esqueci. Eu abri a geladeira pra mostrar pra vocês, mas eu esqueci. Esqueci. Deixa eu mostrar a notinha. A tinta aqui, ó. Ó, eu tampei aqui meu CPF, que a gente coloca o CPF por causa do clubinho, né? Então, ó, deu o dia de hoje, ó, setenta e três reais e setenta e quatro centavos. Setenta e três reais e setenta e quatro centavos. Só isso aqui que vocês viram, gente. Só isso aqui. Deu esse valor que vocês viram. Banho tomado. Uma nova mulher apareceu aqui pra falar com vocês, meu povo. Tô aqui passando um café express aqui pra gente tomar. É, já tomei meu banhozinho. Vou tomar um café com esse bolinho. Esse bolinho é tão gostoso, gente. Foi um real. Eu acho. Foi um pouquinho, ó. Esse bolinho. É muito gostoso. Vou tomar um cafézinho com esse bolinho. Tá tarde já, gente. São oito e meia já da noite. Mas a gente não quer comer pizza agora, não. Eu vou, o Leonardo, comer um pão. E eu vou comer... Tomar um cafezinho. O que é que vocês querem aqui, nininha? O que é que vocês querem aqui? Fala pra mamãezinha. Cadê a Jubinha? Ih, Jubinha! Tá aqui também! É, tô aqui, mamãe. Também banho, gente. Tô... Ó, tá aqui os copinhos esperando. Acendeu. Aí eu ligo essa aqui, ó. Meu cafezinho tá aqui, gente. É um cafezinho preto. Eu botei os bolinhos aqui. Esse bolinho é muito bom. Ó, tem recheiozinho, ó. Ele é muito gostoso. Pra criançada, de lanchinho pro colégio, né? Olha aqui, minha plateia. Ó a minha plateia. Né? De lanchinho pro colégio. É muito bom. É bem conto. Gente, o café ficou maravilhoso. Ficou muito gostoso o café. Nossa, acho que é porque eu que fiz. Tá forte do jeito que eu gosto. E café expresso é forte, né? Tá bom, amor? Café? Tá expresso. Ele falou que tá expresso, gente. Ele ama sacanear o dia inteiro assim. Vocês acreditam? Cadê a chave? Olha a Nina dormindo sentada. Ela tá me olhando... Deixa eu filmar ela, gente. Ela tá assim, a dormindo sentada. Agora ela não vai fechar o olho porque eu vou filmar ela. Ela é safada, esse cachorro. Esperta. O café tá delicioso. Vou até tomar mais um gole. Vocês querem? Vocês estão servindo um cafezinho? Já tive dias melhores. Tá assistindo? Assistindo não, né? Coloquei agora. Se sair, sai. Você acredita que eu coloquei o óculos e a cabeça passou? Passou, gente. Parou de doer. Eu botei o óculos ainda pouco, gente. Parou de doer já. Ó, um bolinho muito bom. Gente, que delícia esse bolinho. É muito bom. Pra criançada que leva o lanchinho pro colégio. Uma delícia, meu Deus. Já se passou um tempo. Eu tô com a cara amassada porque eu tava ali no sofá, gente. Assistindo o Searsai. É, Searsai Miami agora que começou. E eu vou começar a assar a pizza. Bom que ela já tá pronta. É só meter aqui no... Esse negócio aqui, ó. Pra poder assar. É bem rápido. As meninas estão aqui, ó. Tá um frio, gente. Vocês não tem noção. O frio que tá aqui. Vou assar agora porque aí a gente... Junta, né? Faz o lanche. Eu vou abrir isso aqui e vou colocar aqui dentro. Vou abrir aqui e vou colocar... Não sei se vocês estão me vendo. Acho que sim. Vou colocar nessa bandeja aqui. Vou ligar o forno. É bem rápido, gente. Que asse. É só pra derreter o queijo mesmo. Pra gente lanchar. Vamos assistir um filme. Colocou um filme aí na Netflix pra gente assistir. Ó. Certinho que cabe aqui. Tá vendo? Ó. Ela vem nessa bandejinha aqui de isopor. Aí você tira e coloca pra poder assar aqui no... Nesse negócio, né? Vamos acender aqui o forno. Esse forno aqui. Pai amado. Fica pressionando. Fica pressionando. Fui. Ligou. Ligou, meu povo. Não sei se vocês estão vendo. Deixa eu ligar assim. Vou colocar aqui. Ó. Botei lá em 200 graus. Tá em 230. Eu vou mudar pra 200. Ó lá, ó. Tá aqui. Ó. Assando. Não vou precisar fazer refresco. Eu coloquei... Eu coloquei uma coca ali pra assar. Pra assar. Pra gelar. Já gelou. E tinha um pouquinho ainda ali na geladeira. Tô com essa cara de cansada mesmo, gente. Enquanto eu tava ali... Enquanto eu tava ali deitada, o Leonardo deu uma ajeitadinha na louça. Tinha uma loucinha. Tinha uma loucinha. Bora, gente. Comer. Já tá aqui. Deixa eu pegar o meu pedaço. Eu vou comer com um papel toalha. Pra não sujar prato. Aí eu corto em quatro pedaços. Ó. Vou dar um pouquinho de ketchup. Vocês gostam de ketchup, gente? Eu amo. A pizza. Muito bom. Hum. A pizza deles é muito gostosa. Hum. E é baratinha, né? Hum. Muito bom, gente. Muito bom. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo. No coração de vocês. E até o próximo vídeo, pessoal. Vocês estão servidos? Tá muito bom. Hum. Tchau, gente. E aí Tchau.